O que significa amor? O Garantido é a nossa vida, a nossa paixão, o meu amor de criança aqui hoje, o palno adulto, enquanto a pessoa vai ser mais querida. O Garantido é amor, o Garantido é galera, o Garantido é isso, o Garantido é o melhor! Felicidade, amor, paixão e tudo que há de boa. Garantido é paixão, o Garantido é sentimento, é o próprio amor. O que não está batido em nós, é como dar um abraço ao seu tio Paulinho que está no céu. O amor da minha vida, é meu sonho, é uma realidade, é de paz, comportar aquela emoção do nosso peito. Principalmente resistência pela luta dos povos, da floresta. É uma felicidade mesmo, foi garantida, eu tenho completamente caridade. Eu sou muito feliz, o Garantido é o Garantido. Bora! Garantido por toda a vida, ao lado do povo. Quero toda a vida, bimba! Nosso canto é vital! É vermelho, é Brasil, é Parintis, é o festival. Quero toda a vida, bimba!